What? Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente mostra como montar um grid e reference plans no ZBrush para começar a modelagem avançada de um objeto. De quebra, vamos começar a trocar aquele biquíni de nossa menininha por uniforme de responsa. Vai vendo a coisa. Bem, nesse vídeo nós vamos começar uma nova etapa da nossa bonequinha, que é a seguinte. Essa etapa vai acabar se juntando com uma outra, que em breve a gente vai fazer também, que é sobre desenvolvimento mecânico no 3ds Max com o ZBrush, ok? Vejam, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uns primeiros estudos, pegando referências que eu encontrei na internet, de o que poderia ser a vestimenta da nossa bonequinha, sabendo que ela vai ser uma espécie de piloto de um equipamento que a gente vai montar em breve, ok? Então, o que a gente está fazendo aqui, são vários estudos. E qual seria a proposta? A proposta seria a seguinte. A gente pode fazer um arquivo, image size, um arquivo de 800x800, no meu caso aqui, com as características de renda, e eu peguei esse objeto aqui e passei para cá, simplesmente, ok? Na sequência, coloquei a minha visão frontal aqui, ok? E salvei essas duas imagens. Muito bem, para que serve tudo isso? Serve para irmos ao ZBrush Texture, e vejam, eu tenho essas duas imagens que eu comentei, já aplicadas aqui na minha biblioteca, ok? E eu vou, simplesmente, vir aqui, e fazer uma Sphere 3D, ok? Com o Shift, sabemos que ela fica numa posição ortogonal. Aqui, podemos trocar o material quando nós fomos editar. E lá atrás, vocês estão vendo o que a gente pretende mostrar aqui, ok? Que é o que? São os nossos objetos, vejam, devidamente montados em plano referência. Aí, vocês vão me perguntar, ah, como é que a gente faz tudo isso? Vejam, é muito simples, mas para isso a gente precisa fazer uma mágica. E a mágica é resetar o ZBrush, para a gente começar tudo de novo, ok? Vejam, eu venho aqui, pego a minha Sphere, vou trocar por um outro material, vou dar um Edit, vamos trocar por um material aqui. Muito bem, se eu coloco o Shift F, eu vejo a minha malha, vou voltar aqui ao Texture, vejam que agora está tudo resetado, vou dar um Import, e no meu Import, eu vou procurar essas imagens que eu vou usar, vejam, eu abri um diretório Helmet, que tem todo tipo de Helmet, ok? Import, Helmet, eles são nossas referências, ok? Então, eu tenho novamente as duas imagens aqui, mas dessa vez, vejam, eu poderia vir no Floor, que é essa ferramenta Shift P, o atalho é Shift P, mas eu posso vir aqui também, e ativar o meu Floor, e ativar a minha perspectiva também, ok? Vejam, foi assim que nós começamos o projeto. Eu venho no Draw, novamente, vejam que o Draw me permite algumas coisas, como vir ao Front Back, e agora eu vou colocar o mapa, como eu apresentei para vocês. Vejam o seguinte, vou reduzir um pouquinho, para a gente entender, vejam, que eu tenho inclusive uma certa transparência, quando eu passo com o meu objeto aqui, com o meu plano referência, atrás dessa minha esfera inicial, ok? O que acontece? Isso é uma coisa que eu não vou demonstrar para vocês, porque eu não preciso, mas existe um Map To, e esse Map To significa o seguinte, se eu tivesse o Back, eu poderia ter colocado o Back aqui, e ele me intercambiaria a imagem, ok? Isso é muito bacana, tá? Bom, voltando, aos meus ajustes aqui, outra coisa que eu posso fazer, é vir aqui, no Left Right, fazer a mesma coisa, só que dessa vez, é, posso fazer ajustes, por exemplo, vindo aqui, dando um Flip, porque eu quero esse objeto de frente, ok? Vejam que tudo isso me permite, começar agora, um processo, vejam, eu vou vir aqui, vou clicar no Move, na ferramenta Move, vou ampliar bastante, e, vou clicar com o Shift, porque eu quero que, aqui, make Polymesh 3D, vejam, e eu começo, a, posicionar esse meu objeto aqui, de forma a, desenhá-lo adequadamente, vejam, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso Go aqui, não é o desenho em si, portanto, vai ficar, uma, um objeto aqui, bastante distorcido, a, não é a minha, intenção, mostrar, como que é o, o modelamento aqui, aqui, mas, basicamente, vejam, eu já começo a ter, um, uma prévia, do acabamento, ainda está bem, 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 incipiente, bem, fiz quase um quadrado aqui, mas, a gente já pode, avaliar, vejam, como é, que a gente começa a modelar, esse objeto, está muito fake, ok, já sei disso, era só para a gente ter uma noção, de volume, de volumetria, e, do seguinte, Shift F, vejam, está tudo ruim aqui, ok, se eu fizer, determinados, distorções, bem, grosseiras, aqui, no meu objeto, eu posso, começar, a fazer, algum tipo de amaciamento, e, esse amaciamento, seria, através do, ou, Dynamesh, ou, ZRemesh, e, vamos ver, vejam, clicando no, ZRemesh, vejam, depois, de uma certa, calculeirinha, aqui, ele, vai, amaciando, essa malha, para mim, ok, assim, que, nós, vamos, começar, a montar, todo, um, um, equipamento, para a nossa bonequinha, e, ela, vai, deixar, de ser, aquela, menininha, de biquíni, para, se, transformar, numa, piloto, de nave espacial, ok, nos vemos, no próximo vídeo, isso, é um treinamento, se você não entender bujufas, um médico, deverá ser consultado, vai, procurar sua turma, se você gostou, não esquece, da gente, a gente, precisa, da sua participação, para continuar, por aqui, ensino gratuito, de tecnologia, eu, abraço, essa causa, abraço, você, também, e aí e aí e aí